Programa Abner Tinelo Programa Gruzote Olá, amigos da BNTV, canal 22. Nós estamos aqui num evento maravilhoso para a cidade de Ourinhos. Nesse momento, hoje, nesse programa aqui na BN, você vai acompanhar a reinauguração da Fiat APJ. Um evento maravilhoso, cheio de celebridades, pessoas bonitas, autoridades. E, é claro, eu vou mostrar a vocês uma das mais lindas e belas concessionárias Fiat do interior de São Paulo. E, a partir de agora, aqui na BNTV, você acompanha a reinauguração da nova sede da Fiat. É claro, você, como sempre, é o nosso convidado. Estou com a minha amiga Andrea, nesse dia de festa aqui na PJ Fiat. Finalmente, chegou o dia, Andrea. E aí? A gente está bem emocionado. Foi um trabalho e tanto, mas a gente está super feliz. E vamos aí. Agora é trabalhar, né? E bola para frente. Isso aqui é uma realização do papai. Nossa também, mas mais do papai. Andrea, como que é fazer parte dessa família, de acompanhar o seu pai, seguir os passos dele e hoje está com uma empresa desse tamanho aqui, essa coisa linda de empresa. Como que é fazer parte de tudo isso? Nossa, sabe, né? É até difícil de dizer, viu? Eu estou com o papai na empresa já há quase três anos, né? E é assim, é emocionante. Aprender a parte empresarial com o papai é muito bom. Como que ele é? Conta um pouquinho para nós. Vai lá, conta um pouquinho dele. O que eu vou falar do papai? Ele ensina muita gente todo dia, né? Todos os dias ele ensina muito a gente, mas é um exemplo. Um exemplo de homem mesmo para a gente. Andrea, qual foi uma fase na vida de vocês que mais marcou, que você se lembra? Vocês começaram em São Paulo, né? Conta um pouquinho rapidamente. Em São Bernardo. O que marcou mais? O que marcou mais, Abner, não consigo te dizer, todas as fases da vida da gente foi sempre muito marcante, né? Sempre muito marcante. O papai, assim, a nossa infância não ficou muito próximo da gente, porque ele, você sabe, ele dirigia caminhão, né? E assim, o que marca muito é assim, ele ficar mais próximo da gente, eu acho, né? Ficar mais próximo, a gente aprende bastante com ele, isso marca bastante. Legal, eu queria que você deixasse uma mensagem para ele, então, nesse dia muito especial. Vai lá, abre o seu coração. Ai, meu Deus do céu! Olha, papai, parabéns por tudo isso que você construiu. Seus 25 anos estão aqui, vem crescendo bastante, né? Eu espero que a gente tenha conseguido mostrar para você aqui todo o nosso empenho, né? Eu, o Fernando, o Marcelo, a gente tem se empenhado bastante. Eu espero que a gente tenha conseguido, assim, e venha conseguido mostrar tudo isso para você. Eu amo muito você e a gente continua firme e forte aí todos juntos. Um grande beijo. É que bonito, né, gente? Parabéns para você, André, nesse dia muito especial. Parabéns a todos vocês, a equipe toda, seu pai, sua mãe, Marcelo, Fernando, que são grandes empreendedores e geram muitos empregos aqui na nossa cidade. Parabéns à Fiat, à PJ, ao Grupo ao PJ, né? Por mais essa grande conquista e veio para brilhantar mais ainda a cidade de Ourinhos. Meus parabéns. Obrigada, André. Seu Elifas, presente aqui na inauguração da nova sede da Fiat, a PJ. O que o senhor achou desse prédio, dessa estrutura aqui para a cidade de Ourinhos? Muito bom. Maravilhoso. Ourinhos está precisando disso, né? Trazer mais concessionárias, marcas novas, para desenvolver o comércio de auto-pestes e acessórios, que é o meu segmento. Então, a gente está parabenizando aí a PJ por essa iniciativa tão feliz. Aproveita e deixa uma mensagem, então, para o seu João, para o Fernando e toda a família. Seu João e o Fernando, nós desejamos muito sucesso, que multiplique as suas vendas e que mostre ao público de Ourinhos que o nosso comércio é capaz de desenvolver uma venda de veículos cada vez mais acentuada. Parabéns, senhor João, Fernando, a Guaira Auto-Pest está cumprimentando vocês. É isso aí. Seu Elifas, presente aqui nessa linda inauguração. Vamos acompanhar, então, um pouco mais desse evento que marcou a história da cidade de Ourinhos. Vamos lá. Essa moça bonita aqui, minha amiga, que é filha da Andrea e do Marcelo. Mas eu queria saber, você já é terceira geração da família PJ. Eu queria que você falasse um pouquinho como que é participar disso tudo. Eu vi você pequenininha, eu já estou vendo você aqui, uma moça, não é mesmo? Eu queria que você deixasse uma mensagem para o vovô, para a mamãe, para o papai, nesse dia tão especial para a vida de vocês. Bom, é tão especial para eles quanto para mim, já que um dia vai ser meu. Com certeza. E cada dia a gente vai crescendo um pouquinho, melhorando as coisas, tudo bem certinho. E o que eu queria dizer para eles é que se a gente continuar assim, tudo vai ser tão melhor quanto agora. E eu acho que tem tudo para dar certo, sempre. Você vai seguir os passos, então, do seu avô, da sua mãe, do seu pai, com certeza? É, talvez. Qual que são os seus planos? Os meus planos são a medicina, mas... Médica? Médica. Ah, então vai ter uma médica no grupo APJ, mas não tem problema, você também é empreendedora, né? Lógico, a gente tem que participar um pouquinho, né? Tá bom, querida, parabéns para você, viu? Obrigada. Agora eu estou com uma das garotas de propaganda da BNTV, que a minha amiga Emery Farrá, que está presente em mais um momento especial para a cidade de Ourinhos, que é a inauguração dessa linda concessionária da Fiat, a APJ. Como você se sente, você conhece muito Ourinhos, viveu muito aqui, vendo um empreendimento desse tamanho aqui na nossa cidade? Ah, Bner, primeiro, boa noite e obrigada pela garota propaganda. Não mereço, mas me envaidece muito. Mas uma pergunta muito bem presente que você fez para mim, ou para a minha família, que somos tradicionais, que moramos aqui desde pequenas, é motivo de muito orgulho do empreendimento desse. Principalmente a Avenir, um lugar desse, que até pouco de tempo estava mato, um lugar parado, um lugar... De repente, se transforma num ambiente maravilhoso, um visual desse, um empreendimento que muito enriquece e nobrece Ourinhos. Eu só tenho que trazer os parabéns aos queridos, né, Sr. João, Fernando, toda a família, que são merecedores desse sucesso, porque pegam com garra, engrandece o comércio de Ourinhos. Estamos aqui para brindar com eles. Muito bem, Emery Farrá, garota propaganda da BNTV. Vamos embora! Agora nós estamos com o Dr. Marcelo, que é delegado de polícia aqui na cidade de Ourinhos, que também está participando desse momento especial para a nossa cidade, para o grupo APJ. Dr. Marcelo, o senhor conhece já o Sr. João, a família APJ. Hoje é um momento especial para a vida deles. Queria que o senhor dissesse algumas palavras nesse momento, não só especial para eles, mas para a cidade de Ourinhos, não é mesmo? É, gostaria aqui de parabenizar o Sr. João e toda a sua família por esse empreendimento, que vem de encontro ao desenvolvimento da nossa cidade, né, e é um presente para a nossa cidade. Não só um presente para ele, para a família dele, mas é mais um presente para Ourinhos, que merece uma revenda de veículos desse porte e com essa magnitude que nós estamos vendo aqui. Muito obrigado, Dr. Marcelo. Vamos acompanhar então essa linda festa aqui. Vamos embora! Olá, vamos conversar com os nossos amigos aqui, vou apresentá-los a vocês, nosso amigo... Henrique. Tá? Associação Mirim. Esse aqui já é famoso, que é o nosso amigo Dr. Fábio Dias Martins, presidente da UAB. Tudo bem? Tudo bem, irmão. Prazer em falar com você. Prazer em tudo bem. O Sr. Max? Pois não, tudo bem. Eu vou bem, eu estou representando aqui a guarda mirim como diretor lá. Olha só. São pessoas que conhecem muito a cidade de Ourinhos, torcem pelo desenvolvimento da nossa cidade, e nós estamos aqui, meus amigos, num dia especial. Foi construída uma estrutura onde serão gerados empregos e também serão gerados negócios. É claro que serão pagos impostos e esses impostos serão revertidos pra população. Seja eles asfalto, enfim, saúde. Conversar primeiramente com o Dr. Fábio. O que dizer pra essa família de empreendedores que vieram pra Ourinhos, não são de Ourinhos, mas estão aqui gerando empregos e mais que isso, fazendo muito pelas entidades assistenciais, ajudando o rei de combate ao câncer e outras entidades que nós sabemos e mostramos aqui na BNTV. Que mensagem o senhor deixa pra essa família? A mensagem que eu deixo aqui pra essa família é o seguinte, vamos deixar a família por último. Eu quero deixar uma mensagem para a sociedade de Ourinhos e da região, porque estamos de parabéns, Ourinhos e região, de receber hoje, nessa noite maravilhosa, uma empresa de grande porte que está nos prestigiando aqui, dando um grande nome de Ourinhos pra toda a região. Isso aí pra nós é uma grande satisfação. E parabéns ao Marcelo, parabéns ao Sr. João e que continua sempre assim acreditando no comércio de Ourinhos. Obrigado. Seu Max, mensagem? Eu acho a cidade de Ourinhos é uma cidade privilegiada, porque traz para a arela pessoas que de fora vêm aqui. Só trazer progresso, emprego, muito dinamismo aqui. Então nós estamos muito contentes de estar aqui, prestigiando mais essa grande aquisição para a cidade. Obrigado, Sr. Max. Agora, meu querido amigo, presidente da associação, Mirim de Ourinhos. Momento especial, eu queria que você deixasse uma mensagem para a família. Olha, de parabéns à família, por terem acreditado em Ourinhos já há alguns anos atrás. E agora, vendo o crescimento, a olhos vistos que Ourinhos vem enfrentando, não pouparam o esforço no sentido de ampliar as suas instalações, acreditando cada vez mais no potencial da região. Parabéns à família PJ e bastante sucesso para todos eles. Luiz Augusto Perino, nosso amigo, secretário de Desenvolvimento Econômico de Ourinhos. Tudo bem, Perino? Tudo ótimo, Abner. Uma satisfação encontrar você em mais um evento fantástico para a nossa cidade, não é mesmo? Você que tem acompanhado o crescimento de Ourinhos, tem trabalhado muito para que isso acontecesse, hoje é o momento que veio celebrar tudo isso, não é mesmo? Abner, das últimas entrevistas que nós viemos fazendo, acho que nós nos tornamos até um pouco repetitivos, mas não tem jeito de não falar. Olha a estrutura que a PJ aqui montou. Quer dizer, o investimento do João, do Fernando, do Marcelo, da família, né? Quer dizer, isso engrandece a cidade e comprova aquilo que a gente vem falando. A iniciativa privada acredita no município. E acreditando no município, juntamente com o dinheiro bem investido da prefeitura, dos investimentos que a gente tem atraído na área pública, faz a cidade se desenvolver. É o desenvolvimento econômico a que amostra para a gente, né? Não deixe uma mensagem para essa família nesse dia tão especial. Olha, parabéns. Continue acreditando, João, Fernando, esposas, Ourinhos vai retribuir o carinho, com certeza. Não deixe uma mensagem para a gente, né? Programa Abner Tinelo Vamos lá,anychahradio. Aqui está isso já está Skywalker. Opa! aling